Então vamos nós para a montagem da ideia de herança. Então, o objetivo de hoje, a gente vai pegar alguns exemplos bem simples, que daria para resolver sem herança, mas só para a gente entender como é que funciona o modelo de polimorfismo de classe e a ideia das camadas da cebola. É simples, mas não é óbvio, como muitas e muitas e muitas coisas. Então a gente vai começar com os exemplos bem fáceis e vai passar aí uma hora e meia, duas horas evoluindo isso até chegar no que a gente quer. Então vamos lá. Primeiro vamos entender o que marmota é polimorfismo de classe. Como é que eu consigo lidar com entidades diferentes como se fossem a mesma entidade? Não tem só herança, tem várias formas de fazer isso. Então vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que eu tenho coisas que eu gosto de... Eu estava pensando como é que eu ia fazer essa aula, eu lembrei de um bonequinho. Vocês lembram da Felícia, dos Loneitunes, ou não é da época de vocês? Eu fui pegar lá atrás. Hã? É Pinky o Cérebro? Era o Pinky o Cérebro? É, a Felícia também estava lá. A Felícia era uma menina que gostava de pegar os bichinhos e apertar, esmagar. Eu amo, eu amo. E aí os bichinhos fugiam dela porque ela gostava de esmagar os bichinhos. Então hoje nós vamos esmagar bichinhos. Vamos nós. Então eu vou criar aqui a minha Iostream e eu vou ter dois bichinhos que eu gosto de esmagar. O primeiro deles vai ser um pato de borracha. De borracha. Então o meu pato de borracha, ele tem... Ele vai ter como público um barulhinho que ele faz quando esmagar. Então eu vou ter um string fazer barulho. E um método... Quando a gente esmaga um patinho de borracha, qual é o barulhinho que ele faz? Quack não. Quack é um pato de verdade. Vamos fazer assim, sei lá, squeeze. Squish. Pronto, squeeze que ele estava com água dentro. E aí a gente vai ter um método str para poder retornar o que ele é. Então ele é um pato de borracha. Tudo bem? Então pronto. Aqui tem um pato de borracha que eu consigo apertar. Então ao invés de fazer barulho, eu vou te chamar de apertar. Esmagar. Ok. Então se eu criar aqui a minha main, eu consigo criar o meu pato de borracha. E eu consigo... Tanto dizer que é ele, consigo apertar o meu patinho de borracha. Está aqui. O patinho de borracha fala o que ele tem que fazer. Solver. Solver.cpp Ah, então o pato de borracha faz squish quando eu aperto o meu pato de borracha. Agora vamos criar um pato de verdade. Quase pato. O meu pato vai ter as mesmas coisas, o mesmo método e tal. Só que quando eu apertar o pato de borracha, ele vai fazer quack. Quack. E ele é um pato de verdade. Então agora nós temos duas entidades com comportamentos diferentes. Tudo bem que eu poderia transformar isso daqui em dois atributos e guardar nos atributos. Mas o que importa é que a ideia, eu preciso de classes diferentes quando eu tenho comportamentos diferentes. Por exemplo, quando é que, se você está num programa de inventário, mesa e cadeira são dois objetos da classe item ou são classes diferentes? Se você está fazendo, sei lá, um programa de estacionamento. Carro, moto, carro grande, são apenas objetos do tipo veículo ou são classes diferentes? A resposta é, são classes diferentes quando eu preciso de comportamentos diferentes. Porque o que define uma classe é um comportamento. Se eles só tiverem valores diferentes, isso é simplesmente objetos com valores diferentes. Veículo, tipo, carro, nome, sei lá, carro vermelho, placa, tal coisa, entendeu? A partir do momento que eles precisam de comportamentos diferentes, eles são classes diferentes. O que seria um comportamento diferente? Sei lá. O carro, o carro, eu calculo estacionamento baseado com uma certa lógica. É, mas assim, quando o comportamento do método tem que ser diferente, eu preciso de classes diferentes. Por exemplo, para carro, eu preciso guardar a sua placa e cor. Agora, se for caminhão, aí eu vou ter que trabalhar com limite de carga, com quantidade de rodas, com... Entendeu? Não é simplesmente o fato de eu ter atributos ou valores diferentes. É o fato deles se comportarem, fazerem coisas que um não faz e o outro não faz. Então, é tudo isso, certo? Não é só os valores serem diferentes. É eles se comportarem, terem métodos e comportamentos distintos. Exemplo. Conta corrente e conta poupança, eles fazem quase tudo igual. Menos o quê? Na atualização mensal, a conta corrente normalmente diminui de valor porque tem uma taxa e a conta poupança aumenta de valor porque ela rende dinheiro. Na verdade, o comportamento é diferente das duas entidades. Então, aqui... Eu lido com polimorfismo de classe, eu lido com classes diferentes de uma forma igual, como se eles fossem a mesma classe. Então, você poderia ter uma lista de contas. Você não teria que ter uma lista de contas salários, uma lista de contas correntes, uma lista de contas poupanças. Você teria uma lista de contas. Então, vamos voltar aqui para o nosso pato. Vamos de pouquinho em pouquinho. Eu tenho o pato e o pato de borracha. Tudo bem? E eu tenho também o gato. Vou criar aqui uma classe gato. O meu gato, quando eu apertar ele, ele vai fazer o quê? Miau. E o texto dele é gato. O que todos eles têm em comum? Todos eles têm o método apertar, que retorna o string. Todos eles têm o método str, que também retorna o string. Isso é comum a eles. Poderiam ter várias outras coisas. Sei lá, esse pato de borracha poderia ter aqui um std material, std string material, que é, sei lá, o latex. Esse pato de borracha aqui é feito de latex. O meu pato de verdade podia ter uma idade, int, idade, dois anos, está na linha. Tudo bem, eu só estou criando aqui o atributo entidade. E o meu gato poderia ter vidas. Todos os gatos começam com sete vidas. O que eles têm de diferente, não importa. Para pensar em polimorfismo, a gente tem que pensar o que é que eles têm de igual. O que é que eles têm de igual? Todo mundo tem o método apertar, que retorna o string. E todo mundo tem o método str, que retorna o string. Confere. Todo mundo feliz. Primeira forma de tratar polimorfismo, que não usa herança, é o conceito de templates ou... Esqueci, em Java a gente chama de outro nome. São templates. Templates são formas de você... Genérix. Pronto. Templates ou genérix. Templates ou genérix. É quando você vai fazer uma função que pode receber tipos diferentes, mas todos esses tipos têm que ter algo em comum. Então, por exemplo, void esmagar. Esmagar, eu vou receber uma coisa do tipo t, que vai ser apertável. Vou chamar ele de apertável. Apertável. Então, eu vou fazer assim. Vou... 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 Amo... Amo... Apertar... O... A.str... E ele... Paz... A. Apertar. O que é que esse A precisa ter para ele se passar na função? Ele precisa ter um método str, que gera alguma coisa que eu consiga concatenar na string. E ele precisa ter o método apertar, que ele gera algo que eu consiga concatenar na string. Na hora que eu tentar compilar esse código, o que é que o template vai fazer? Ele vai pegar o que eu mandar para ele e ver se ele consegue gerar esse código. Então, por exemplo, eu criei aqui um pato de borracha, um pato normal e um gato. P1, P2 e gato. E aí eu vou tentar esmagar o P1, esmagar o P2 e esmagar o gato. Na hora que você manda o template fazer isso, o que é que ele vai fazer? Beleza. Está chamando esmagar para pato de borracha. Aí ele vai criar uma versão desse código para pato de borracha. Ele vai fazer assim. Pega o código e vai gerar uma versão dele para pato de borracha. Aí ele testa. Quando eu gerar isso daqui para pato de borracha, isso daqui funciona? É compilável para pato de borracha, sim ou não? Sim, porque pato de borracha eu consigo ter um STR que joga para cá e um apertar que joga para cá. Beleza. Então, para pato de borracha vai funcionar. Então, cada vez que eu chamar o template para um tipo diferente, ele cria uma versão do template para esse tipo e vê se o tipo atende a todos os requisitos do que está sendo pedido. Beleza? Isso daqui é a forma mais simples de template. Então, eu vou conseguir esmagar as coisas, mesmo sendo coisas diferentes, com a mesma função. Porque o template está fazendo isso. Está gerando versões diferentes da função para que eu possa esmagar essas coisinhas. Bora esmagar aqui tudo isso. Amo apertar o pato de borracha e ele faz squish. Amo apertar o pato de verdade e ele faz coque. Amo apertar o gato e ele faz miau. Beleza? Todo mundo feliz? Estamos de boa? Por exemplo, se por acaso eu tentar fazer, no caso do template, eles nem precisam ter o mesmo tipo. Por exemplo, vamos ficar por aqui. Só que aqui eu tenho uma limitação. Eu não consigo, eu consigo manipulá-los sendo diferentes, mas eu não consigo armazená-los sendo diferentes. Porque eles ainda continuam sendo classes e entidades diferentes. Olha, eu consigo receber ele numa função e manipulá-lo. Mas eu não consigo criar um vetor e colocar todo mundo junto. Por quê? Porque o vetor precisa que as coisas sejam do mesmo tipo e eles são de tipos diferentes. Então, o que a gente vai fazer para resolver esse problema? A gente vai criar um molde, um contrato, um modelo. E aí a gente vai colocar todo mundo dentro desse modelo. O que é que eles têm em comum que eu posso aproveitar? Todos eles. Então, eu vou chamar de coisas apertáveis. Tudo bem? Tudo que é apertável precisa ter essas coisas. O que é que ele tem que ter? Ele tem que ter um método apertar, na verdade, que não recebe nada. E eu não vou implementar ele. E ele precisa ter um método str que não recebe nada e eu vou implementar ele. E eu preciso dizer que apertáveis não vai ter implementação. Apertar. Ficou faltando o string, né? Tudo bem. Então, vamos lá. Eu preciso criar um modelo. Apertar. Eu não vou implementar ele bem aqui, tá certo? Não vai ter corpo de implementação. Isso daqui é um corpo de implementação, tá vendo? Você está implementando e você não está colocando nada no corpo. Só que aqui você vai dizer, ó, eu não vou implementar ele. Eu só quero definir um modelo. E como não vai ter nada aqui... Desculpa. E como não vai ter nada aqui, quando você tentar rodar esse código, vá procurar ele em outros lugares. Nas classes que implementam o corpo. Então, esse virtual, ele vai te dar um jump, um pulo. E você vai atrás dessa implementação nos filhos, tá? Então, a partir do momento, a gente chama isso daqui de classe pai, ou classe base, ou superclasse. Então, isso daqui é onde eu tenho o meu modelo. As classes onde eu vou ter as minhas implementações, a gente vai chamar de classe filha, ou classe derivada, ou subclasse. Então, é como se a gente tivesse camadas de uma cebola. Essa daqui é a camada mais interna, e as outras aqui são as camadas mais externas. Como é que a gente faz o link, a ligação? A gente diz que pato de borracha deriva de uma coisa que é apertável. Vou colocar no singular. Apertável. Então, pato de borracha é apertável. Para ele ser apertável, ele precisa de dois métodos. Quais são? Apertar e toString. Ele tem essas duas coisas? Tem. Às vezes, você pode deixar explícito. Não é uma obrigação, mas quase todas as linguagens fazem. Você explicita que esse método, ele está sobrescrevendo ou escrevendo, dando corpo para o método da classe pai. E você diz isso com a palavra-chave override. Ou seja, override é sobrescrever. Então, você está dizendo, ó, apertar, eu não estou criando aqui no pato de borracha. Apertar vem lá do pai. O que eu estou dando é corpo. O que eu estou dando é sobrescrevendo. Então, override, ele serve para informar o programador que está lendo o código. Não é comentando. Apenas. Por exemplo, se você tentar colocar um override onde não existe, ele vai dizer, ei... É como se fosse dele para ter no pai. Não. Ah, é para dizer que já tem no pai. É para dizer que já tem no pai. Entendeu? Então, isso daqui são duas coisas. Primeiro, uma informação ao programador. Que, opa, esse apertar ele não está criando aqui. Já vem do pai. E outra coisa. Se você tentar colocar um override num método que não override nada, ele vai avisar. Por exemplo, no teu pato de borracha, pegar material. Retorna o material. Mas se você colocar um override aqui, ele vai dizer, ei... Pegar material não tem na classe pai. Não tem em nenhuma das camadas da classe pai. Entendeu? Então, e por que eu digo que é opcional? Se você não colocar, funciona da mesma forma. Ele vai entender, ele vai saber que é uma sobrescrita. Mas se você colocar, você tanto informa o programador, como verifica se realmente existe o link na classe pai. Tudo bem? Então, a partir de agora, a gente vai fazer isso para todos eles. Para dizer que o meu pato é filho da classe apertável, o que é que eu digo? Que ele herda de apertável e que isso daqui são sobrescritos. Oi? Se eu escrever, eu vou botar um provide sem... Não, se você tirar... Isso daqui, ele vai dizer... Ei, apertar não está sobrescrevendo nada. Funciona. Aqui? Certo. O que é que tem a linha 11? Ah, se não tiver pai, ele não vai fazer sentido o override. Porque ele vai estar sobrescrevendo o quê? Entendeu? Então, o override, ele é uma informação do tipo... Ei, eu sou filho de alguém, esse alguém tem esse método e eu estou dando corpo para esse método. Ou dando um corpo que não existe, como é o caso desse daqui, apertar tinha corpo? Não. Você diz que ele não tem corpo? Ah, sim. No Java, você diria que ele não tem corpo, colocando a palavra abstract. Mas, de alguma forma, você tem que dizer que não vai dar o corpo. Entendeu? Isso em abstract seria em Java, em C++ é recebe zero. Hã? Se já tivesse um apertar... Aqui, pronto. Aqui tem um corpo que não faz nada. Entendeu? Por exemplo, std, cout, retorna vazio. Tem um corpo que não retorna nada. Aqui ele vai sobrescrever o corpo antigo com o novo corpo de código. Tudo bem? Aqui existe um corpo. Agora ele está sobrescrevendo para um novo corpo, um novo código. Quando eu não quero colocar código, eu digo, não vou colocar código. Oi. Oi. Aquele virtual é assim. Em quase todas as linguagens, o virtual é default. Você não sequer tem como mudar isso. Significa, ei, se você vier procurar por um método, vá olhar nos filhos. É isso que o virtual faz. Ele diz, olha sempre nos filhos primeiro. Então, o virtual é tipo o código legado do C++, que você poderia forçar ele a resolver no pai, ou você poderia mandar ele procurar a resolução nos filhos. Então, quando a gente estiver usando herança, a gente sempre vai estar usando o virtual. Sempre. É o comportamento padrão de todas as linguagens. Ele está dizendo, ei, quer apertar? Vai procurar o código nos filhos primeiro. Então, por exemplo, a gente poderia colocar em tudo. Então, se o pato de borracha tivesse um filho, eu mandaria procurar a resolução do apertar no filho dos patos de borracha. A gente vai fazer alguns exemplos aqui. Vamos começar só assim. Então, o patinho também é apertável. O gatinho também é apertável. E esse public? Public vai ser o default para a gente. O public, ele não mexe com os modificadores de acesso. Se no pai era público, continua público. Se no pai era privado, continua privado. Se no pai era protegido, continua protegido. Então, meio que o público é o default para todas as linguagens. Então, vamos lá. Então, apertar, override, istr, override. O que é que eu fiz até agora? Minhas classes não mudaram em nada o comportamento delas. Tudo que elas faziam, continuam fazendo. Tudo que elas faziam, continuam fazendo. A diferença é que agora eu criei um ponto do que está em comum em todas elas. Eu consegui definir no local aquilo que é comum a todas elas. Todas elas têm um método apertar, que retorna o string. Todas elas têm um método str, que retorna o string. E criei um contrato entre eles. Ei, pato de borracha é apertável. Pato é apertável e gato é apertável. Então, quando eu faço isso, eu crio um contrato e a implementação me garante que todos eles cumpriram o contrato. Então, agora eu posso criar um pato de borracha, posso criar um pato, posso criar um gato. Agora eu posso criar... Lembra do template? O template, ele recebia qualquer coisa. Vou fazer de novo. Void esmagar. Só que agora eu vou receber um apertável e vou dizer, ele foi esmagado e fez esse barulho. Está vendo o mesmo método? Só que agora eu recebo com um apertável. Não é mais um template que recebe qualquer coisa. É um apertável. E um apertável, eu sei qual o comportamento dele. Ele tem um apertar e ele tem um str. Ok? Então, meu código vai funcionar igual a igual. Pato de borracha foi esmagado e fez squeak. Pato de verdade foi esmagado e fez squeak. Gato foi esmagado e fez miau. Vamos agora para os detalhes. Para trabalhar com herança, eu não posso trabalhar com cópia. Não. Diga não a cópia. Diga não a cópia. Agora vai ser de novo. Abre até o comparante aqui. Tem alguma coisa errada? Por que eu não posso copiar? Vamos lá. Quando você copia... Parei meu Deus, eu fiz muitos. Quando você copia, quando você copia um dado, você está literalmente transformando uma coisa em outra. Quanto de memória tem isso daqui? Na verdade, nem corpo isso daqui tem, né? Isso daqui deve ter, sei lá... Isso daqui tem corpo, mas isso daqui não tem. Então, não tem como copiar um pato de borracha para cá, porque isso daqui não tem corpo. Você não tem mais como copiar as coisas quando usa herança. Você só pode referenciar. Imagina assim, ó. Vamos para outro exemplo, tá? Vamos para outro exemplo. É class animal. Animal vai ter um nome. Tudo bem? E um boleano se está vivo ou morto. Animal. Vamos lá. Ok. Então, dos animais, nós temos os felinos. Felinos, além de animal, tem uma espécie, né? Assim, std, string, espécie. Bora lá. Todos os felinos são animais? Sim ou não? Sim. Então, public animal. Todos os gatos são felinos? Qual é essa? Public felino. É. 20 vidas. Então, vamos olhar aqui em camadas. Qual é a camada mais interna da nossa montagem aqui? É animal. Tudo bem? Então, você pode imaginar que é aquele miolinho da cebola, lá de dentro. O que é que animal possui? Um nome. Tudo bem. E se ele está vivo ou não? Então, às vezes, nem nome tem. Vou tirar isso daqui. Tá bom? Animal. O animal, uma característica de animal é que ele pode estar vivo ou morto. É isso que é. Pedras, minerais, não são assim. Vegetais podem estar vivos ou mortos. Vamos começar com os animais, sabe? Animais podem estar vivos ou mortos. Os felinos são animais. Além de estarem vivos, cebolinha, camada de fora agora. Além de estarem vivos, felinos possuem uma espécie. Agora, eu vou adicionar uma camada a mais. Os gatos, além de estarem vivos e possuírem uma espécie, têm vidas. Beleza? E aí, os gatos, os pets, o gato pet, public gato, além de ter vidas, ele tem um nome. Então, agora nós temos quatro camadas. Quatro camadas. Se eu criar o Garfield, que já morreu três vezes e tem só quatro vidas, quantas camadas o Garfield tem? Ele é um animal. Acima dele, ele é um felino. Depois disso, ele tem quatro vidas. E depois disso, ele tem... O nome dele é Garfield. Eu tenho quatro camadas aqui. Cada informação é guardada em uma camada diferente. Estamos comigo, sim ou não? Então, se a gente fosse desenhar... Jorna. A primeira camada é o fato dele ser animal e essa camada guarda se ele está vivo ou morto. A segunda camada é o fato de ele ser um felino, que guarda lá a espécie dele. A espécie dele é pelinídea, gatídea, sei lá qual a espécie dele. Espécie. A terceira camada guarda o fato de ele ser... de ele ter vidas. De ele ter vidas. Então, o Garfield vai ter lá quatro vidas. E a quarta camada é o fato de ele ser um gato doméstico, que vai guardar o nome dele. Por que isso é importante? Porque todo mundo é um ser vivo. Eu posso fazer uma lista de seres vivos e colocar gato, cachorro, lagartixa, pato e boi. Posso ir dentro dessa lista de seres vivos, sim ou não? Posso. Porque eles vão ter uma coisa em comum. Estarem vivos. Como todos eles estão vivos, qual a única coisa que eu posso fazer com todos eles? E é incomum a todos eles? Matar eles? Mas quais são os que vão durar mais? Os gatos? Eu posso matar, matar, matar. Vai morrer tudo. O gato vai estar lá para eu continuar matando até eu matar a sétima vida do gato. Entendeu? As coisas, elas estão juntas. Elas podem estar juntas, mas dentro de uma mesma ótica. Vamos lá. O que é que eu não posso fazer aqui? Se eu criar um gato. Vamos lá. Se eu vou criar aqui uma man aqui. Int man. Vamos lá. Se eu criar um gato pet, eu não fiz os construtores, mas eu poderia dizer que o meu gato... Deixa eu colocar aqui como struct só para poder me livrar do público, tá certo? Um struct e uma classe, eles têm o mesmo comportamento. A diferença é que na struct tudo é público, tá? Olá. Vamos olhar aqui as nossas classes de cebola. Vou criar aqui um gatinho. Aí eu posso dizer que o nome dele... é chaninha. A chaninha tem... Tem... Como é? A chaninha tem uma vida que eu já ajudei demais dela. Por que é que eu não posso... Por que é que eu não posso matar a chaninha? É inacessível? Por quê? Não é tudo struct? Será que eu preciso colocar essa carnícia comum? Não, não faz sentido, não. Intivíduos. Vamos lá. Animal, animal. Todos os felinos são animais. Todos os gatos são felinos. E todos os gatos pet... Não faz sentido. Ah, tá. Ah, tá. Tem um bug aqui na minha cabeça. Pera. Por que é que... Eu não consigo acessar as vidas do gato... Se tudo é público... E é isso. Perdão, dei um bug aqui. Pera aí. Será que é por causa que eu tô com esse monte de coisa aqui? É. Eu já tinha um gato, não tinha? Tinha. Outro gato tava esculhambando tudo. Eles queriam me tratar com códigos. Era outro gato. Outro gato safado. Por isso que eu não gosto de gato. Não, não é comentado. É que eu tinha duas... Eu criei... Eu criei uma classe gato. Eu tava com duas classes gatos. Aí ele tava dando erro. E não tinha por que eles daqui tava dando errado. Tá. A Xaninha só tem mais uma vida. Não. A Xaninha ainda tá viva. Gatilhos. Gatilhos. Vamos entender aqui porque aqui... Vamos lá. Esse futricado todinho foi pra entender porque é que eu não posso copiar as coisas. Vamos lá. Animal, ele ocupa um byte. Que é só o boleão. Tudo bem? Aí aqui eu vou ter mais o espaço aqui pra string. Vamos colocar mais 4 bytes. Aqui eu tenho mais 4 bytes. E aqui eu tenho mais 4 bytes. Se eu criar um tipo animal, qual é o espaço dele na memória? 1 byte. Se eu criar um felino, qual é o espaço dele na memória? 1 byte da camada de fora, 4 da camada de fora da cebola e 1 da camada de dentro. Se eu criar um gato, quantos bytes ele ocupa na memória? 9 bytes. Eu botei mais uma camadinha na minha casca de cebola. A primeira tem 1, a segunda tem 4 e a terceira tem mais 4. Agora eu tenho 9. E agora eu tenho o quê? 13. 9 mais 4, 13. Então quando eu crio um gato pet, esse negócio aqui tem 13 bytes. Todo mundo feliz? Beleza. Se eu fizer isso daqui, animal, A, recebe G. Pode? Pode. Mas o que é que eu estou fazendo? Animal só tem 1 byte. Ele só guarda o quê? Se está vivo ou não. Então quando eu faço essa atribuição aqui, eu estou pegando um gato, que tem 4 camadas da cebola, e estou copiando as 4 camadas, ou só a mais interna? Só a mais interna. Então ele perde a essência de ser gato, e eu copio só uma parte da informação para cá, para cá, para cá dentro. Entendeu? Isso é o que eles chamam de slicing, fatiamento, copy slicing. Copy slicing, fatiamento de cópia. Então sempre que você estiver lidando com a herança, você não pode fazer cópia, porque a cópia não faz mais sentido. Principalmente quando você copia de uma entidade complexa para uma entidade simples. Se for de gato para gato, não vai fazer diferença nenhuma. Mas se for de gato para animal, de gato para felino, você está indo de uma entidade que tem várias camadas para uma entidade que tem menos camadas. Então a partir de agora, com a herança, sempre vai ser o ponteiro ou referência. Sempre. Tudo bem? Entenderam por que é que não pode mais ser cópia. Então, o que é que eu poderia perguntar para esse animal? A única coisa que eu poderia perguntar é se ele está vivo ou morto. Eu não posso perguntar mais o nome dele, eu não posso perguntar quantas vidas ele tem. O que é que muda quando eu penso em referência ou cópia? Quando eu faço isso, lembra, eu não estou fazendo cópia. Eu estou olhando para esse gato como se ele fosse um animal. Então eu posso perguntar se ele está vivo ou morto. Mas ele continua sendo um gato completo. A diferença é que agora eu olho para ele apenas como animal. Eu não estou fazendo uma cópia de bloco de dados. Eu estou simplesmente olhando para esse bichinho como um animal. Ele continua sendo um gato, mas eu olho para ele como animal. Eu poderia, inclusive, depois, entenda, perguntar, esse animal é um gato? Por que eu posso fazer essa pergunta? Porque o A olha para um gato. Ele não é apenas um pedaço do gato que eu copiei descartando todo o resto. Ele é o gato original que eu estou olhando para ele como animal. Mas é o gato original. Tudo bem, o nosso problema é de copiar. Você entendeu por que você não pode copiar? Copiar é pegar uma informação e arrancar um bloco de dados dela. Se fosse de gato para gato, você teria um novo gato com todas as informações do original. Mas indo de gato para animal, você vai ter só uma parte das informações e você vai esquecer o elemento original. Tudo bem? Beleza? E aqui é a parte do polimorfismo que a gente vai tratar agora lá embaixo. Esse lariado todinho era por que eu não posso copiar um elemento de 13 bytes para um elemento de 1 byte? Porque eu perco informação. Então, isso daqui tem 13 bytes. Isso daqui tem 1 em byte. A cópia, ela joga a informação de um lado para o outro. O que me importa é a informação. Você não consegue. Na verdade, você consegue. Mas você vai perder a informação. Então, se eu não quero perder a informação, se eu quero o dado original, eu vou ter que usar o cópia ou o ponteiro. Por exemplo, assim. Eu continuo com o gato original. Eu tenho o endereço do gato. Só que eu estou olhando para ele como um animal. Isso daqui é a referência. Então, todo esse lariado aqui foi para explicar por que é que eu não posso fazer cópia. Copiar é errado. Bora voltar para cá. Se eu não posso copiar... Se eu não posso copiar, como é que eu posso fazer para lidar com eles? Eu posso fazer da seguinte forma. Isso daqui, agora a gente já viu que não pode, né? Isso daqui não é cópia. De cara, ele vai dizer... Não pode, porque isso daqui é uma virtual pura. Ou seja, é uma classe que não tem implementação. É uma classe abstrata. Isso daqui nem método tem. Como é que você vai copiar aqui para dentro? Ah, foi mal. Então, eu não quero copiar perdendo informação. Eu quero o elemento original. Então, quando você pensar que o A... O A é realmente o pato. O A é realmente o pato de borracha. O A é realmente o gato. Só que você está olhando para ele apenas através do contrato. O contrato define o quê? Ele é apertável. Ou seja, ele tem o método apertar e ele tem o método string. Tudo bem? Então, se eu estou olhando para ele como apertável, eu posso chamar o quê? O método string e o método apertar. Eu consigo imprimir o material do qual ele é feito? Aponto o material. Não. Porque material não é uma coisa que é para todos eles. Material é uma coisa exclusiva para o pato de borracha. Eu posso perguntar quantas vidas eles têm? Não. Porque vidas não é o que eles têm em comum. Vida é o de um elemento específico. Então, quando você trata polimorfismo, você sempre pensa naquilo que eles têm em comum. No caso, o que eles têm em comum é apenas o método str e apenas o método apertar. Tanto faz eu tratar como referência, está vendo aqui, como ponteiro. A diferença é que se eu tratar como ponteiro, aqui eu vou ter que passar os endereços e aqui eu vou ter que tratar como ponteiro. Funciona da mesma forma. Se eu passo referência, ele já recebe direto, cria o alias e eu lido com o elemento. Então, ponteiro funciona da mesma forma. Ponteiros inteligentes funcionam como ponteiros. Ponteiros include memory. Então, se ao invés de apertar fosse shared ptr de apertar, funcionaria da mesma forma. Só que aqui eu teria que criar o quê? std make shared. Eu teria que criar como ponteiro. Inteligente. Make shared is not a type name. O que foi que eu fiz de errado aqui? Make shared is not a type name. Make shared is not a type name. Botei o stream. Botei o memory. Botei. Por que eu não consigo criar? Is not a type name. O que eu estou escrevendo de errado? Alguém me... Hã? Não precisa não do std? Está faltando alguma... Alguma classe... O que é que eu estou fazendo de errado? O que é que eu estou fazendo de errado? Ah, tá. Perdão. Hoje eu estou com a cabeça... O make shared não é o tipo. O make shared é a construção. Então, um p1 é criar um pato de borragem. Um p2... Porque o tipo é um ponteiro, é um share de ptr. Então, um p1, p2 e p3. Então, tanto vai funcionar com ponteiros inteligentes, como com referências, como com ponteiros cruz. Só não pode ser cópia. Só não pode ser cópia. Tá? Então, eu estava errando porque o tipo desse negócio aqui é um shared ptr de pato de borracha. Então, percebam. O teu tipo é um pato de borracha, mas você consegue recebê-lo como um apertável. O tipo é diferente, mas ele casa. Por quê? Porque patos de borracha são apertáveis. Então, vamos lá. O que é que a gente criou aqui? Uma forma de criar um modelo. E a partir desse modelo, ou contrato, dá corpo para o contrato. E aí eu posso utilizar os meus elementos pensando no contrato. Pensando no contrato, você consegue, por exemplo, colocar um vetor de patos. Então, agora eu vou criar um vetor de patos. Vou colocar como ponteiro normal, que é mais fácil de ler. Apertável. Vamos criar um vetor aqui de patos. Apertável. Apertáveis. Coisas que eu posso apertar, que eu gosto de esmagar. Include. Coisas que eu gosto de esmagar. Então, dentro das coisas que eu gosto de esmagar, eu vou colocar um patinho de borracha, um pato e um gato. E eu vou colocar dois gatos, que eu gosto muito de apertar os gatinhos. Não. Gatos. Gatos. Vou colocar três gatos. Vou começar com um gato. Aí eu vou botar um pato de borracha. Aí eu boto outro gato. Aí eu boto um patinho e outro gato. Muitos gatinhos. Agora eu vou apertar todos os meus bichinhos. Para apertar, basta fazer um laço. E agora todos eles têm uma coisa em comum. E aí eu posso lidar com eles pelas coisas que eles têm em comum. Não consigo mais, preciso mais pensar como pato, como gato, como pato de borracha. Já que está todo mundo no mesmo pacote, tudo isso daqui está no mesmo pacote. Basta eu esmagar todo mundo. Esmagar, esmagar. Poderia colocar esse método aqui, né? Estou esmagando todo mundo até não sobrar ninguém. Gato foi esmagado e fez miau. Pato de borracha foi esmagado e fez squeak. Gato foi esmagado e fez miau. Pato de verdade foi esmagado e fez squack. Gato foi esmagado e fez miau. Então, o que foi que a gente chegou? Tem como eu criar um modelo, a partir desse modelo criar classes derivadas e tratar todo mundo a partir do modelo. Então, o que é que a gente tem aqui de importante? Número 1. Existem métodos que não estão sendo implementados. Isso aqui a gente chama de virtual puro ou abstrato. Ou seja, isso daqui não tem cor. Se a minha classe tem um método que não tem corpo, ela não pode ser instanciada, porque está faltando um pedaço. Repetindo. Se a minha classe tem um método que não tem corpo, ela não pode ser implementada porque está faltando um pedaço. Será que eu posso criar um objeto apertável diretamente? Apertável x. Posso criar uma coisa dessas? Não, por quê? Porque esse cara aqui não tem corpo. Ele vai dizer, ei, eu não posso criar uma coisa que não existe. Está certo? Isso daqui é só um contrato. Eu não posso criar isso daqui. Então, a única forma de criar um negócio desses aqui é através de ir implementando os filhos. Quando uma classe não pode ser implementada porque está faltando um pedaço dela, a gente diz que essa daqui é uma classe abstrata. A classe abstrata não pode ser implementada. Ela serve como molde para os filhos. E se a minha classe não tem nenhum atributo e todos os métodos são abstratos, eu chamo isso daqui de interface. Então, bora lá. Em camadas, em etapas. Uma classe onde todos os métodos são abstratos. A gente pode chamar ela de interface. Ou seja, ela não tem atributo, ela não tem método implementado, ela é só um contrato. Ela define as regras do que eu vou fazer. Então, isso daqui é uma interface. Se eu quero colocar um método, por exemplo, na hora que eu coloco um método, std, string, sei lá, tipo, tipo, apertar. Agora, ela tem um tipo. std, string, get, tipo, retorna tipo. Ela continua sendo abstrata. Por que ela é abstrata? Porque ainda tem métodos que não têm implementação. Só que agora ela não pode ser mais um interface. Por quê? Porque ela tem ou atributos ou métodos. Então, ela pode ser uma classe abstrata, mas ela não pode ser um interface. E para ela ser concreta, tudo tem que estar implementado. Pronto. Isso daqui é o modelo de herança e interface. Quando a gente vai para outras linguagens, eles não têm essa flexibilidade toda. Normalmente em outras linguagens, deixa eu colocar aqui um exemplo em TypeScript, que é a mesma coisa do Java. Quando você quer criar uma interface, você diz de cara, isso é uma interface. Interface apertar. Vou dizer assim, interface matável. Tudo que é matável. Primeiro eu tenho que saber se está vivo ou não. Então, eu vou dizer isAlive. Eu vou perguntar se está vivo e esse se está vivo me retorna um booleano e eu quero poder matar. Então, eu vou chamar o método matar que não retorna não. Pode. Pronto. Então, o interface define coisas. ele define um contrato. Tudo que quiser ser matável, agora tem que ter o quê? Esses dois métodos. Então, eu vou criar um gato. Você vai ver o que eu gosto de gato, né? Então, uma classe gato, ela estende ou implementa matável. para o gato ser matável, eu tenho que dar corpo para ele, não é verdade? Então, para o gato ser matável, eu vou criar aqui um atributo. O meu atributo vai ser se ele está vivo ou não. Alive é um boolean. Começa com true. E aí, eu preciso dos métodos, né? is.alive. Eu vou retornar return.alive.this.alive e o kill this.alive recebe false. Pronto. Na hora que eu criei o método kill, o que é que ele estava dizendo? Ei, ei, gato não pode ser matável. Porque para ser matável, ele tem que implementar qual método? Método kill. Então, você não pode fazer isso. Ah, beleza. Então, agora eu posso matar o gato. Agora, o gato pode ser implementado. Por quê? Porque todos os métodos que estavam faltando, eu coloquei. Mas faz de conta, que eu não quero criar os gatinhos para matar. Eu quero, eu só quero matar gato que matar gato de rua é feio. Eu quero matar gato doméstico. Porque todos eles têm um nome, entendeu? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar aqui um método getName. Só que eu não vou implementar o getName. Em C++, a gente diz o quê? Que ele recebe zero. Não é assim? Não vou implementar. Só que tanto em Java, JavaScript, em alguns outros, a gente diz que esse método é abstrato. Abstrato getName que recebe, que retorna um string. se o meu método é abstrato, a classe pode ser concreta? Não. Então, abstract class. Você vê que tudo que a gente viu lá, ele se traduz nas outras linguagens da mesma forma. Só que a gente acaba tendo nomes diferentes e acaba ficando muito mais explícito. se o meu gato tem um toString aqui, um getName e não tem corpo, ele não pode ser implementável. Se ele não pode ser implementável, ele é abstrato. Então, agora eu vou criar uma classe patch. O meu patch, ele é um gato. Ele é um gato. Só que para o meu patch poder ser concreto, o que é que está faltando? GetName. Então, eu vou lá e getName retorno desse ponto name. Name é uma este ponto name. Então, aqui eu tenho uma classe concreta, aqui eu tenho uma classe abstrata e aqui eu tenho uma interface. Beleza? Vocês querem um time? Então, muita informação. Dez minutos para vocês olharem as notícias. Vamos lá. Eu tirei para dar um intervalo e parei. Não tinha um hack aqui, não. Porcaria. É bom que não podem mais me processar. na primeira rodada eu esmaguei o patinho de borracha e ele fez squeak. O pato de verdade fez squash. E os dois gatinhos miaram, mas o primeiro não aguentou nem a primeira apertadinha. Eu já tirei o pato de borracha e o pato de verdade ainda estava vivo. Agora é que ele morreu. Aí o pato de verdade eu não dei um ah, eu não implementei um ex-alive não no pato de verdade. Return alive. Era para ele ter morrido. Na primeira apertadinha era para ele ter morrido. Ele não tem idade não, pato. Então vamos, eu quero matar o patinho. Bora. Fliar. Pronto. Na primeira rodada eu consigo apertar todo mundo e aí já vai embora. O pato de borracha, o pato de verdade e o gatinho. Aí esse daqui eu ainda consigo apertar mais duas vezes. Esse daqui morre e esse daqui ainda está vivo. Caramba! Vamos apertar até ele morrer também. Então bora lá. Como é que eu posso fazer agora? Eu posso fazer o seguinte, ao invés de quantas vezes, eu vou fazer enquanto apertáveis ponto size modo que zero, enquanto eu ainda puder continuar apertando, apertáveis ponto size modo que zero, aí eu continuo apertando, agora eu vou apertar até ele morrer. Clear. Bora. pronto, agora sim. Agora estou feliz. Ok? Então isso daqui é um exemplo de polimorfismo em camadas. Você vê que cada camada, cada entidade implementa do seu jeito a sua responsabilidade. Então enquanto o gatinho eu posso apertar várias vezes e o estar vivo dele depende da quantidade de vidas, o pato a primeira apertada ele morre, o pato não tem isso, ele já começa morto, tá certo? A gente vai implementando a minha realidade em camadas. Apertável é uma classe abstrata ou é uma interface? Conceitualmente falando. para ela ser uma interface ela não pode ter nenhum atributo e todos os métodos têm que ser abstratos. Ela tem um método concreto. Então por que a diferenciação entre classe e interface é importante? Em Java em Typescript por questões de simplificação você pode ter uma única herança mais várias interfaces. Exemplo, você pode criar um gato que herda um gato pet que herda de gato entendeu? Ou seja, ele tem todo o corpo do gato, os métodos do gato, ele é um gato, mas ele pode aceitar vários contratos. Um gato pet ele é acariciável, acariciável, lavável, entendeu? O que mais um gatinho é? Alimentável, ok? Então, isso daqui são contratos, compromissos, regras. Eu poderia dizer que uma interface alimentável é qualquer coisa que implemente o método receber comida. Receber comer. Comida. Ok? Então, qualquer coisa que implemente comer pode ser alimentável. Lavável. Interface lavável. É qualquer coisa que eu possa colocar na máquina de lavar. Colocar na máquina de lavar. Entendeu? acariciável é qualquer coisa que possa receber carinho. Tudo bem. Interface. Qual é a ideia aqui? Como nada disso tem corpo, não tem perigo dessas coisas darem conflito. Porque imagina que você é tanto gato quanto sei lá, tanto gato coisas que não fazem sentido. Entendeu? Você recebe de duas classes diferentes. Uma classe implementa de um jeito e outra classe implementa do outro. Isso é a confusão da herança múltipla. Que é uma coisa que o C++ permite e que exige o programador sabedoria na hora de você fazer as coisas. Entendeu? Então, para justamente não ter esse problema de herança múltipla de eu ter conflito. Ei, ao mesmo tempo, eu sou gato e sou animal selvagem. Então, sei lá, miar de gato é de um jeito e miar de animal selvagem é de outro e vai dar conflito. Entendeu? Na maioria das linguagens, você só tem uma única herança, ou seja, você pode receber os métodos, os atributos, todas as coisas, mas você pode ter incontáveis contratos. Porque o contrato é acariciável. Na hora que você define as regras, você permite que aquela coisa se comporte daquela forma. Então, Java é muito voltado, por exemplo, para interfaces. Quando você vai lá olhar uma classe, essa classe implementa a interface lista, ou seja, ela se comporta com uma lista. Essa classe implementa a interface comparable. Ou seja, essa coisa pode ser comparável. Essa classe implementa tal coisa. Então, assim, é muito voltado para contratos, interfaces. E é isso. Então, a gente tem interface, a gente tem herança, e o que fica faltando para gente, que eu acho que eu vou ver só amanhã, porque já é informação demais para uma aula só, é a questão dos construtores e invocação em camadas. Será que dá para a gente terminar tudo hoje? Tudo bem, bora, bora hoje. Brincadeira, 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 essa parte ela é chatinha, e aí eu sei que vocês não estão mais com um recurso psicológico para dar conta depois, tá? Então, eu vou terminar aqui.